Vem pra cá! Na balada não gosto de ir, tenho outro jeito de curtir Lá em casa tem revezamento, a noite é pra lá que elas gostam de ir É na rua 007, vem pra cá conhecer minha fama O bairro inteiro já me apelidou De James Bond cama tá tendo, a stop querendo A fila aumentando e eu tô gostando Vem que tá tendo, a stop querendo A fila aumentando e eu tô gostando Eu sou o bonde, 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 bonde Menina se eu te pego você é gama Eu sou o bonde, 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 bonde Prazer eu sou o James Bond cama Eu sou o James Bond É só zoeira! My name is James, sou agente secreto Nunca saio de casa, eu sou da agência comiqueto É tudo escondidinho, ninguém pode saber Perno preto, óculos escuros, pra ninguém reconhecer Na balada não gosto de ir, tenho outro jeito de curtir Lá em casa tem revezamento, a noite é pra lá que elas gostam de ir É na rua 007, vem pra cá conhecer minha fama O bairro inteiro já me apelidou De James Bond cama tá tendo, a stop querendo A fila aumentando e eu tô gostando Vem que tá tendo, a stop querendo A fila aumentando e eu tô gostando Eu sou o bonde, 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 bonde Menina se eu te pego você é gama Eu sou o bonde, 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 bonde Prazer eu sou o James Bond cama Eu sou o bonde, 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 bonde Menina se eu te pego você é gama Eu sou o bonde, 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 bonde Prazer eu sou o James Bond cama Eu sou o James Bond Onde é nóis Oh, 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 oh Tchau!